Fala galera, beleza? Tô começando aqui mais esse vídeo, um vídeo rápido né, aliás, só pra dar uns avisos só e eu vou falar sobre os horários do canal, comentar um pouco sobre a série Minecraft ou filme, Crazy Craft né e falar sobre a minha série Minecraft ou fim também né, então, vamos lá vou falar primeiramente sobre minha série, primeiro sobre os horários né, que os horários agora mudou segunda às meio-dia e às duas da tarde e terça também, às meio-dia e às duas da tarde, tem vídeo né só que galera, dessa vez eu fiz uma coisa diferente velho, eu coloquei mais organização do que simplesmente ter os horários, o que que eu fiz, eu coloquei é, o que que vai ter, entendeu? Pra você ficar melhor, entendeu? Se às vezes você não gosta de algum tipo, por exemplo, Age of Mythology tem um feedback bem menor do que o Minecraft ou fim, por exemplo, entendeu? Aí quem não gosta de Age of Mythology já não precisa de ir, tipo, ah, segunda, meio-dia é Minecraft ou fim, então nem precisa de eu ir lá, entendeu? E tipo, aí então, segunda-feira, às 12 horas é vídeo de Age of Mythology e às duas é Minecraft ou fim e na terça-feira, às 12 horas é alguma outra coisa, entendeu? Aleatório, tipo, às vezes pode ser, pode ser Age of Mythology, pode ser algum outro jogo diferente, alguma outra coisa que eu queira trazer, um aviso Qualquer outra coisa, entendeu? Pode ser até outro Minecraft ou fim, entendeu? Às vezes eu queira trazer três Minecraft ou fim em uma Uma semana, entendeu? Mas é isso O que é um, é um, como se fosse aleatório, saca? Não tem um certo na terça-feira, às meio-dia E às, e às duas horas vai ter, é, Minecraft ou fim também Ou seja, segunda e terça, às duas horas, Minecraft ou fim Aos meio-dia, na segunda, Age of Mythology E na terça, aos meio-dia, é, algum, é aleatório, entendeu? Alguma coisa não específica Nossa, minha garganta é uma bosta Mas tudo bem Então, galera Agora, é Eu tenho que falar um pouco sobre a série Minecraft ou filme, galera Essa série, nossa Todo episódio que eu assisto Pra quem não sabe, essa série Eu vou deixar nesses dois quadradinhos aí da tela É, os dois principais, né, dessa série Praticamente, que é o Resend Evil e o Circasio Os dois é o, proximamente, o principal, né Que eles, os dois é o que é os Como se fosse os líderes das duas alianças inimiga E, só que, galera O pessoal não entende Que eles são, tipo É a série É, como é que eu posso explicar? Ela é uma série Não significa que eles estão brigando na série Que eles estão brigando de verdade, entendeu? Aquilo lá, é apenas Eles estão apenas atuando, entendeu? Aquilo lá, é, tipo É, como se fosse uma novela do YouTube, entendeu? Porque Tá muito, muito foda Sério Eu não tô perdendo nenhum episódio Nenhum dos dois É, muitas das vezes Eu costumo assistir até dos outros, entendeu? Porque, tipo É vários YouTubers Na verdade, todos os YouTubers da ADR Menos o casal de nerds Estão participando E... E, tipo Tá muito massa, velho Muito massa Porque Eles Eles estão atuando muito bem, entendeu? Às vezes você vê eles brigando assim Até eu Mesmo sabendo que Eu sei que eles estão Que eles estão só atuando Às vezes parece até que é de verdade, entendeu? Por exemplo Na live dele Do Rezende Mano Eles brigavam Eles discutiram na meia da live, velho Mano Isso foi muito louco, velho E o pessoal fica Todo mundo E, tipo Muita gente Muita gente Eu vejo muita gente criticando, entendeu? Essa série Porque o pessoal acha que Ai Se não depois eles vão separar ADR Vão É... Se não depois eles não vão ser mais amigos Eles vão discutir Vão não sei o que Não, velho Não Eles... Entendeu? Eles conseguem separar É... O que... O trabalho lá Que eles fazem Com a amizade deles, entendeu? Ele não vai misturar o trabalho deles com a amizade A amizade vale muito mais, entendeu? Eles... Entendeu? E, tipo E essa série Muita gente também fica reclamando sobre Ah... É... Fica passando... Fica passando coordenada pra um Fica... É... Contando o segredo de um pro outro Galera Essa série Ela é como se fosse uma machínima Comunicativa Mais ou menos isso O que é uma machínima comunicativa? É, tipo É uma machínima que não tem uma história definida Mas que ele... Mas não tem uma história definida, tipo Antes dele criar, entendeu? Ele... Mas ele... Por que ele vai... É... Como é que eu posso explicar? Depende muito dos... É... Dos inscritos, entendeu? Do que... Sobre o que vai acontecer É como se os inscritos tivessem também... É... Como é que eu posso falar? Tivessem palpite, entendeu? Eles... Eles também podem modificar a história da série, entendeu? Os inscritos podem modificar a história da série Inclusive a minha série Minecraft of Fim Ela é desse jeito, entendeu? Que... Todo episódio, quando os pessoal comentam lá no meu vídeo Aí eu acabo colocando no próximo episódio, entendeu? Mas só que eu ajo... Não ajo como um vídeo normal Eu ajo como uma série machínima Entendeu? Isso tipo... É tipo isso Uma série machínima... Uma machínima comunicativa E essa série ou filme Minecraft ou filme É... Crazy Craft Ela é desse jeito, entendeu? Vocês vão dando... Vão dando informações E eles vão usando essas informações E vão agindo como se... É... Tipo... É como se eu fosse uma série normal, entendeu? Eles estão lá falando com vocês no vídeo e tal Mas é tipo uma machínima Eles não estão brigando de verdade Eles não estão com rivalidade de verdade Entendeu? É tudo... É tudo esquematizado Inclusive muitas das coisas Uma das muitas das coisas que aconteceu Pode ser sim... É... Como é que eu posso dizer? Ou é... Um roteiro, entendeu? Por exemplo O... Se caso ter explodido a casa do Rezende A primeira vez Bom... Aquilo lá pode sim ter sido Feito parte do roteiro Entendeu? Tipo... Eles marcou Ó... Vamos fazer o seguinte Pra gente modificar um pouco Fazer um... Dar um pouco mais de ação pra essa série Vamos fazer o seguinte Se caso você vai lá na minha casa Quando eu tiver gravando Eles marcam, entendeu? Pode ser ter sido E pode não ter sido As vezes o... O cicazo que nem... Pode ser mesmo que nem ele fala Que não o cicazo falou Ah... Eu só quis trollar E... Fazer zoeira só Beleza Mas pode não ser Isso aí a gente já não sabe Nesse aí só ele sabe Por isso que eu falei, entendeu? Pode ser... Que é uma série machinima Comunicativa, entendeu? Que depende muito dos inscritos também Que os inscritos eles também Têm contato Lógico que não é tipo Um inscrito específico É... Tipo... São... Centenas, entendeu? Milhares de... De pessoas comentando Então essas centenas Esses milhares de inscritos Eles... Conseguem modificar A história, entendeu? Porque... Muitas vezes O cara As vezes vai ter que procurar A base do outro Mas em vez de ele procurar A base do outro O que ele vai fazer? Ele pode muito bem Receber dos inscritos Ele... Ou seja Ele vai economizar muito episódio Vai evitar De... De... De fazer muitas coisas Sendo que ele já pode ir direto Para a base dele, entendeu? Ou as vezes ele pode descobrir O segredo do outro Entendeu? Já sem... Sem nem mesmo Falar com o outro E isso aí Tipo... Por isso que tem O contato dos inscritos E os pessoal Acha ruim Briga, entendeu? Direto eu vejo Entendeu? As vezes eu vejo O pessoal comentando Ah, eu tô... Que o Rezende Tô torcendo pro lado do Rezende Ah, que os povo xingando Se casa E falando que ele não tem chance E que ele quer levar mais surra Não, galera Essa é a série, velho E te deu É pra ser divertido Entendeu? Pra... Pra quem gosta disso Entendeu? E eu tô... Tô, tipo Tô amando essa série, velho Sério Eu não tô perdendo um episódio Tá muito foda, velho Muito foda Inclusive Tipo É Era basicamente isso Que eu tinha que falar E... Que nem eu tinha que falar também É... Eu tinha que te falar também Sobre a minha série Minecraft O Fin Ela também é mais ou menos Mais ou menos assim Entendeu? Eu vou... Eu ajo como Como uma série machínima Só que Toda vez que vocês comentam Alguma coisa No... Nos vídeos Eu vou tentar Colocar aquilo Que vocês comentou Na série Entendeu? De alguma forma Eu vou tentar colocar Aquilo na série E... Além de ser como um desafio Como se fosse um desafio Porque A pessoa vai criar A história A cada episódio E isso fica bem mais desafiador E... E tipo Se você não conhece ainda A minha série Minecraft O Fin Entra aí Eu vou deixar aqui O link Tá aqui Na palavra Minecraft Que o filme inteiro Vou colocar em cima aqui Do Minecraft o filme inteiro E aí você clica aí Vai estar a playlist Vai estar a playlist E tipo Você comentar Você comentar no último vídeo Eu... No próximo Vai... Tipo... É... Noventa e oito Noventa e nove por cento de chance Do que você falou Tá lá Entendeu? De eu colocar ela Porque eu vou manter Vou tentar Tá colocando Tudo que Tudo que a pessoa Pessoa falar Entendeu? É... E é isso galera É isso que eu tinha pra falar É... Se vocês puderem ajudar aí Divulgar o canal Divulgar esse vídeo É... Tipo Se você gostou do vídeo Você divulga ele Nas redes sociais Para os seus amigos Isso aí vai ajudar Bastante Entendeu? Se vocês tem alguma opinião Sobre algum jogo Para mim Para me jogar Que seja super leve De preferência Porque meu computador Ele não é bom Inclusive Eu não posso editar vídeo Por causa disso Meu computador não renderiza Né? Mas... É... Mas é isso velho Se você Se você tem alguma opção De jogo aí Que seja bem leve Bem de boa Eu posso aí trazer Porque como o feedback De Age of Mythology Tá baixo Talvez eu Futuramente eu tire ele Entendeu? Então o pessoal aí Que tá assistindo Uma série de Age of Mythology E tal Ou quem não aceste Dá assistida lá E tal Se curtir Divulga Entendeu? Para a gente tentar aumentar Um pouco Porque senão Vai ficar complicado De eu continuar com ela Entendeu? E é isso aí galera Eu... Eu... Vou continuar aí Essa semana Vocês viram que Não saiu no horário Os vídeos e tal Mas é porque Eu tava organizando Justamente esse horário aqui Mas a partir de semana que vem Segunda e terça Eu já vou Já vai ter os horários Certinho Aí Vocês passam aqui Quem não tá inscrito Você escreve aí Beleza? E é isso aí galera É... Valeu Falou e... Tchau Seus Delícia Tchau